Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no primeiro vídeo de dicas sobre Knives Out. Então se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, seja bem-vindo, nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo, beleza? Eu trago mais vídeos de Rules of Survival, eu tenho 33 dicas e 80 lives. Trago o PUBG Mobile também, eu tenho 9 dicas e também deve ter umas 6 ou 7 lives aí no YouTube. Knives Out já tem umas 5 ou 6 lives também, beleza? Então vamos pro vídeo, certo? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês é uma comparação. Tem gente que não gosta de jogar de M4 porque acham que ela é uma das 5, 5, 6 mais inferiores que tem, junto com a QBZ, tá? Eu vou mostrar pra vocês a comparação aqui agora, beleza? Eu vou dar um tiro, ó, vou mostrar pra vocês antes, né, como é que tô equipado aqui, tô de compensador, tá? A única diferença aqui é que uma tem um 40 grip, a nossa ACR aqui, né, no caso, e só. O resto é tudo igual, beleza? Eu vou até colocar aqui, ó, uma X4 que eu esqueci e vamos fazer o teste. Eu vou dar um tiro no cara lá da frente. Aliás, foi o seguinte, vamos atirar esse cara de 55 metros aqui, vamos ver como é que vai sair o recorde, tá? Eu vou soltar no solo, ou seja, vou atirar no solo e vamos ver como é que é. Eu, eu mesmo vou controlar o recuo, tá? Eu vou mostrar pra vocês soltando o dedo no single shot e também depois controlando o recuo com as duas armas, vamos lá. Vou soltar o dedo sem mexer o mouse, vamos ver aqui como vai acontecer. Isso aqui eu soltei rápido, agora a gente vai soltar devagar. Vou soltando do lado de trás. Beleza. Certo, então agora a gente vai testar com a SCAR. Rapidamente. Agora devagar. Tá, eu mostrei pra vocês aqui como seria o recuo delas se você não mexesse o mouse e tentasse matar um cara parado, tá bom? Agora a gente vai controlar o recuo. Eu vou mostrar pra vocês, só tô recarregando aqui a arma, beleza. Vamos lá, eu vou controlar o recuo das duas, beleza? Beleza. 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 Tá, deu pra perceber ali, né, que ele deu uma variada ali meio monstra, mas vamos tentar resolver isso aqui de novo. Vou atirar mais uma vez. Tá, centralizou um pouco mais, então a chance de pegar um cara nessa distância estaria um pouquinho maior. Agora a gente vai atirar de SCAR, vamos lá. Bom, eu acho que a SCAR ficou um pouquinho mais centralizada, mas isso é questão de controlar o recuo da arma. Isso aqui fica pra um próximo vídeo pra vocês, beleza? Pode ficar tranquilo. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu acho que não é tão interessante a gente desmerecer a M4 no Knaves Out, porque não vi muita diferença aqui. Tá, não sei vocês, eu não vi muita diferença. Tanto é que se a gente usar a Red Dot aqui, a gente consegue jogar tranquilamente, por exemplo. Quero pegar o cara que tá ali. Vamos lá, então. Olha lá. Com a Red Dot a gente consegue pegar bem melhor. Ó, vamos olhar como é que tá lá. Olha lá. Certo? Agora olha com a SCAR. Vamos ver como é que funcionaria. Bom, eu não controloi tanto o recuo dela, né? Vocês deram pra perceber aí, tá? A gente não sabe. A gente não consegue controlar o recuo 100%. Vai acabar espalhando uma bala ou outra. Então, assim, galera. O que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo é o seguinte. Falando das armas de 5.56, eu ainda tenho que fazer um teste com a QBZ, tá? Eu vou fazer ela agora, por último, e tentar mostrar pra vocês se ela é tão ruim assim quanto dizem. Certo? Vamos dar o tiro de QBZ aqui, então. Vamos lá. Ó. A QBZ, pelo fato dela ter um outro tipo de recuo, eu já não sei controlar muito bem. Mas, sinceramente, eu não sou muito fã da QBZ aqui não, tá? Mas, ainda assim, se você souber controlar o recuo, dá pra jogar com ela, tá? Se você souber controlar o recuo. Mas, ainda assim, jovens, vamos fazer o seguinte? Vamos soltar o dele, vamos ver onde é que ela vai? Cara, ela não é muito diferente. Ela só muda a direção no qual que ela vai. Só que assim, galera, acho que ninguém tá acostumado no recuo da esquerda, né? É assim, a QBU, eu posso dizer que talvez ela seja a piorzinha entre as 5.56, tá? Mas não é tão difícil, não. Só você treinar que você consegue. Se você não tem costume de controlar o recuo, em breve a gente vai ensinar você a controlar o recuo, beleza? Mas, dá pra perceber aí que o pessoal que idolatra muito a SCAR, consegue perceber que a M4 não tá tão diferente dela? Então, assim, jovens, a não ser as especificações da arma em questão de dano e tal, fire rate, essas coisas, pode utilizar assim a M4, jovens. Não fiquem presos. Não, só tem que jogar de ACR porque, olha, galera, desculpa, eu vou até corrigir vocês aqui. E me corrigir porque eu também acabei falando merda. Cadê? Aqui, achei. Olha, isso aqui não é SCAR, é ACR, tá? Procurem no Google ACR e SCAR. Vocês vão ver que as duas são idênticas. Só muda uma coisinha ou outra, tá? ACR é ACR, SCAR é SCAR. Porém, elas usam a bala da família 5.56, tá bom? Mas, basicamente, é isso, jovens. Espero que, através desse vídeo aqui, vocês parem de não querer utilizar a M4 ou algo do tipo. Vocês podem utilizar. Se, de repente, você gosta de uma arma, você vai lá e segura a M4 até você achar ela, se você quiser. Mas a M4 dá conta, assim, de levar o PVP até o final, até de ganhar a partida. Você só tem que aprender a controlar o recoil. Se você não sabe, então, no próximo vídeo, a gente vai trazer pra vocês como controlar o recoil perfeitamente aqui no Knives Out. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado a você parar de achar que somente SCAR e M27 são as melhores armas. E agora, a partir do próximo vídeo, quando você aprender a controlar o recoil, você vai ver que dá pra jogar com qualquer arma nesse jogo. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais.